Ai, é tão bom, é tão bom. Ai, é tão bom, é tão bom. Malta, sabem o que é bom? É eu finalmente irmos pôr o motor dentro do Rally. Pronto, eu aproveitámos para almoçar um bocadinho, de manhã tivemos a preparar o motor, porque precisávamos passar as peças aqui. Vocês já viram o episódio anterior, portanto, se não viram vão ver. Eu vim só tomar aqui um cafezinho à sala de espera da Fauvertre e agora vou lá para baixo ajudar o Pedro, ou desajudar, a finalmente pôr o bloco 1300 dentro do Rally e a ver se aquilo pega. Vamos, vamos, eu estou um bocado ansioso porque este é capaz de ser o episódio mais importante aqui da série. Está bem? Então vamos e não vamos perder tempo, vamos lá para baixo que isto hoje vai ser duro. Até já! É uma maneira que o motor saiu por baixo, este também vai entrar por baixo. Portanto, se bem que o motor, quando a gente o tirou, tínhamos menos coisas agarradas a ele, este tem umas coisas a mais, mas ainda assim o Pedro está otimista que vai conseguir pôr o bloco com tanta coisa montada. Vai ele, agora o elevador e eu fico aqui controlado a sandáia de janeiro. Opa, ele já ao sítio. Aqui e... ali também. E entrou por baixo outra vez. E já está cá no sítio. Portanto, agora o pior já passou, eu acho. Agora é começar aquela parte chata de voltar a ligar tudo novamente, essas coisinhas todas. Mas o sim, à primeira vista, está a correr bem. O estado da situação que temos, levantámos o carro e agora falta... O Pedro vai se mandar aqui para a parte de ligar o motor de arranque, que é a única coisa que está ainda aqui pendurada e que vai ter que ser apertada ali alguns. Pronto. E eu quase ainda vou estar a arranjar espaço para conseguir o passar ali para cima. Lá em cima, o Pedro já ligou a maior parte da cabelagem. Cá em baixo, agora, falta para ligar o resto de cabos que ele tem aqui por ligar. Vamos ligar, se calhar, as transmissões aqui aos cubos da roda e para já o Pedro está a acabar as últimas ligações. Oito e meia da noite. Só agora é que acabámos de montar tudo. A malta está para aí a beber um café bem e tal. Mas falta ainda pôr o líquido de refrigeração. Já temos aqui o óleo. Um primeiro óleo só para isto banhar qualquer coisa. E a seguir, bateria e dar à chave. Uma vez sai coisas. Nem sequer tenho coletor de escape. Nem nada. Aquele é que o letor de escape tenho. A linha de escape é que não temos. E eu só já quero ver isto a funcionar. Para ver se o motor está top. E eu só quero ver isto. Sabia que isto não ia pegar à primeira. São muitas fichas, Pedro. Eu sabia que havia alguma coisa que ia ficar para trás. Ele não pegou, mas ele há esperança que pegue. Apesar do Pedro estar convencido. Não, senhorzinho, eu tenho esperança que eu tenho. Estou pronto. É? Sim. Posso? Dá-lhe. Boa, gente. Chico. Hã? Beijo. Uhuhu! 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 O carro já trabalhou? Afinal... Afinal trabalhou. Uhuh... Faltam pouquinhas coisas. Só que já são nove e meia e a loja tem que fechar e o Pedro também tem vida e portanto não pode ser. Portanto, falta porgar aqui os trabalhos, falta acabar de montar o resto da linha de escape e falta tirar este óleo fora e pôr o óleo total que ficará então aqui definitivamente no motor. Depois, falta pôr as rodas que já estão montadas e calibradas, falta montá-las e alinhar a direção. Portanto, se calhar vou deixar esta gente toda descansar e amanhã com um bocadinho mais de cachorra e vamos cá acabar estes pequeninhos detalhes só para darmos aqui por concluído a parte de instalação do motor. Está bem? Dia dois, bem vindos. Hoje... A quilôta acabou muito à pressa. Portanto, o que é que acontece? Coisas que a gente não tinha feito que já acabámos de fazer entretanto. Já temos aqui a panela de escape oferecida por um seguidor. Muito obrigado a ele. Temos a nossa linha de escape toda montada. Temos os trabões que já foram sangrados. Temos também... O óleo também foi mudado dos trabões, naturalmente. Portanto, hoje vamos tirar o óleo fora. Pudemos lá só para roubar o motor. Vamos finalmente pôr aqui o óleozinho de total. E... Pá, vamos ver se o Pedro chega para fazer já isto. Portanto, o Vasco tem tudo para correr bem hoje o dia. Vamos ver se o Pedro tomou um pequeno almoço. Não. Não? Não tomou. Portanto, já tentámos o óleo todo fora. Não estava assim mal todo, ainda assim. Ainda teve a rodar um bocadinho ontem. E... Agora o Pedro vai só tentar arrancar aqui o filtro do óleo fora. Para deitar basicamente o resto do óleo fora. Não é? Vamos meter o óleo novo. E depois já fechamos isto outra vez e já descemos o elevador e já metemos o óleo novo por cima. E depois já o vemos aqui a cantar com o óleo da total. Que é o que mais importa. Já estamos a pôr o óleozinho da total finalmente. Portanto, o que falta a seguir é dar à chave para vê-la trabalhar agora com o escape completo. Pelo último dia que o óleo ia trabalhar fazia estrelos como tudo. E portanto... Um track day. Estava um bocadinho track day estava. Hoje com o escape e óleo da total já estou à espera de um trabalhar mais certinho e mais silencioso. Aproveitámos a lubrificada... Dámos aí o feio dos travões. Exatamente. Corregamos o sistemazinho todo. Afinámos o travão de mão. Portanto, hoje é o dia de dar à chave. Com tudo montadinho. Com tudo afinadinho. Com os filtros. Com os óleos. Com aquelas coisas todas. À primeira... Como é óbvio, não é? Mas agora já faz muito menos barulho. Mas é lá atrás o barulho que eu faço. Ou que não faz neste caso, não é? Ah! Ah! Totalmente legal! Já temos tudo à temperatura. Portanto, significa que está tudo correto. O rally já trabalhou. Agora, o próximo episódio é aquele que nós vamos montar as rodas. Que é já a seguir. Vocês só vão ver no próximo episódio. Vamos montar as rodas. Vamos alinhar a direcção a essas coisas todas. E no próximo episódio, o rally vai à estrada rolar um bocadinho. Fiquem bem. Subscrevam. Façam um like. Compartilhem. E... Vê-nos para a semana. 3 Lutos Mane E... E... A... Vê-nis E... E... miracle... E... Mostra a semana. Mais...